No documentários de hoje, conheça a surpreendente história de um homem que foi abduzido por... alienígenas. Bat in the Butt, esposa de Billy Big Balls. Tudo começou quando estávamos na sala olhando o sexo imbecil. Quando de repente Billy levantou e disse que iria comprar cigarros. Meu Deus, eu pensei que fosse morrer. Billy Big Balls, Billy Big Balls. Eu estava caminhando na rua e vi uma luz muito forte vindo em minha direção. Quando me dei conta, eu estava em um laboratório alienígena. Lá, fui estuprado e violado por um extraterrestre com dois pênis e um testículo. Eu pensei que fosse morrer. Quando chegou em casa, Billy Big Balls foi logo contar o que tinha acontecido para sua mulher. Você saiu e me deixou sozinho. Sim, eu fui abduzido por dois anos e você ainda não acolou a casa. Olha só, sua mangabunda. Ata com a teta murcha, gorda. O que é, Billy? O que é? Billy Big Balls não sabia o que fazer e morreu seu amigo. Ei, cara. Eu fui estuprado por Anny sem camisinha. Sem camisinha? Sem camisinha, cara? Você está louco, cara? Que alienígena é responsável, cara? Roy Ferasse, compadre de Billy Big Balls. Eu fiquei indignado, cara. Alienígenas podem ter muitas doenças, como DST, HIV e fanatismo religioso. Ah, eu mandei Billy Big Balls fazer um exame de xangue. Billy Big Balls seguiu o conselho de Roy e fez o exame. O que ele não esperava era o telefonema do hospital no meio da noite. Alô? Quem está falando? O quê? Eu estou grávido! Mas eu nem sei o sobrenome do pai! Não! Não sei! Ah, minha vida está terminada! Billy Big Balls não sabia o que fazer e mais uma vez recorreu ao seu amigo. Fiz exame de xangue. Não, tenho AIDS, mas estou grávido. Grávido? Parabéns, campeão! Seu filho vai ter três pênis, cara! Três pênis! Três pênis! Três pênis! Três pênis, cara! Três pênis! E por fim, tudo acabou bem. Embora sua mulher o tenha abandonado, Billy Big Balls se revelou um bom pai solteiro. Billy Big Balls descobriu que além do sistema único de saúde não cobrir terráqueos, também não cobre aliens. No documentários de hoje, acompanhe de perto a incrível decepção de um estrangeiro com uma copa no Brasil. Jackson But Sex, melhor amigo de Steve Fux. É, nossa expectativa com a copa era muito grande. Estávamos todos felizes e entusiasmados, mas quando Fux me deu a notícia, eu pensei que fosse morrer. Steve Fux estava tranquilamente em sua casa quando ele recebeu uma surpreendente notícia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.